Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou Norberto e isso é mais um Elefante Literário com a tag Ai, Misericórdia! Estamos um pouco atrasados, estamos um pouco atrasados, mas... O que foi é o que importa, né? Fomos tagueados pelo Bigado Literário, nosso querido Bigado Literário, e vocês vão saber. Para quem não está entendendo nada, essa tag surgiu de um meme. Não foi mesmo? Ai, que meme maravilhoso! Então, um menino que ficou, foi fazer umas artes aí, foi fazer traquinagem, e ficou presa num ferro de um suporte de TV. Então, quem não conheceu, eu vou conhecer, porque é muito engraçado. Nesse vídeo, dessa menina presa, ela fala algumas frases ao longo do vídeo. Então, as frases foram divididas e categorizadas, assim, para cada uma ser relacionada a um livro. O primeiro tópico é... Olha a magineira! Olha a magineira! O que é isso, gente? Que palavra é essa? Um livro que você não entende porque as pessoas não gostam. O primeiro livro que eu pensei foi Interlúdio. Na verdade, eu acabo entendendo. Eu passei a entender, porque esse livro, apesar de ser muito bom, muito, muito bom, na revista de prova, ele é muito bom. Ele foi relançado com algumas páginas a mais, e pelo que eu soube, tem umas coisas meio hot, assim, e as pessoas acabam não gostando por isso. Que eu concordo que seja desnecessário, porque essa história é muito boa. Do jeito que é assim, sim, né? É, exatamente. Então, esse livro, eu entendo que pessoas que leram a nova edição não gostaram, mas esse aqui, ó, meu Deus do céu, é muito bom. É muito, é demais. Meu Deus do céu, que livro bom! Agora, eu não entendo porque as pessoas não gostam de barba ensopada de sangue, minha gente. Esse livro é maravilhoso, um dos melhores livros que eu li na minha vida. Na verdade, eu chego a entender, porque vemos e convenhamos, tem parágrafos imensos, tem reflexões longas, né? Momentos que você não sabe onde vai dar, mas que não em algum lugar, no fim das contas. Eu achei que deram. Às vezes dá, às vezes não dá, né? Vai saber, nunca vai saber. Eu amo tanto esse livro, queria tanto que todo mundo gostasse. Eu... goste? Tu goste? O quê? Eu li 7% dele, mas vai dar certo. 7% é isso aqui, o quê? Mas tá bom. Segunda frase, ai misericórdia. Ai misericórdia! Um livro que alguém te indicou, mas você não gostou. É, chegou a par na polêmica, né? É, chegou a polêmica. Eu votei... desculpa, gente. Doutor todo mundo que gosta, desculpa. Eu amo o filme, só que o livro não funciona pra mim. E eu nem tenho mais, porque eu odeio o livro, é Clube da Luta. E não rolou pra mim, assim... Não gostei. Eu não sei se é porque eu já sabia a história e eu já tinha visto o filme, mas eu achei muito confuso, não ornou ali, não... É bem diferente, né? É, não sei. Eu sei que vai gerar uma polêmica. Desculpa todo mundo que gosta. Pra mim, não funcionou muito bem. Não, eu até que gostei. Só que eu não gostei tanto quanto o mundo, assim, favoritou e tudo mais, que é A Lista Negra e Jennifer Brown. Ou... é... é porque... sei lá. É legal, né? O livro tá massa, tem umas partes legais. Só que no total, assim, eu gostei médio. Tipo, três estrelas, duas e meia. E agora? Vamos lá na minha dor! Qual livro você precisa ler ainda esse ano? Ai, meu Deus. Eu preciso ler Esse Ano de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Porque faz muito tempo que eu ganhei esse livro, gente. Foi um presente da minha formatura. Eu já tô em outra graduação, então daí vocês tiram. Nossa, faz anos. Faz muito tempo. Faz três anos que a gente se morrou. Não, dois anos. Eu não comecei ainda porque eu já tô ligada que o negócio aqui é enrolado. E você tem que tá bem... Na vibe. Entretido e na vibe e ler de uma vez. Porque, pelo que eu soube, é muito personagem que tem aqui. O livro que eu quero ler esse ano, não sei se vou terminar, obviamente, porque eu já estou olhando pra ele aqui e com medo, é It, A Coisa, de Stephen King. Mas, se tudo der certo, pelo menos começar, tipo, um capítulo. Na página 20 tá um capítulo 3, já falei mais de um capítulo. Tenho muita vontade de ler esse livro, inclusive, porque vem filme, aí, tô com muita vontade de ver e queria saber sobre a história antes disso. Sei que tem coisa de criança, né, de passado. E que eu descobri que não é um palhaço a história, né? É, tipo, tem ali, mas não é um palhaço assassino. Todo mundo vai achar um palhaço, mas não é um palhaço assassino, o principal. É a coisa. Seria meu sonho que fosse um palhaço assassino. Próxima frase é... Eu tô presa! Eu tô presa, chama minha mãe! Um livro que você não conseguiu largar. O primeiro livro que foi na minha memória foi No Escuro. Foi um livro que eu já falei aqui, inclusive, de autores que deveriam ser mais conhecidos. Gente, esse livro é um thriller psicológico que ninguém, absolutamente ninguém, está preparado pra ele. Sério. É muito tenso. E, meu Deus do céu, a protagonista tem toque e transtorno pós-traumático. E é narrado em primeira pessoa, então você fica ali, ó. Ele é grandinho, assim, porque a diagramação dele não ajuda. Mas eu li esse livro, acho que em dois dias, assim, eu não vivi pra ler esse livro. Meu Deus do céu, muito bom. Real. Também li Em Dois Dias, O Garoto no Convés. E quem tem, sabe que é um livrão. Livrão no sentido de ser grande. Essa edição aqui não é tão grossa, mas também, olha, as edições são todas espremidas. É muita letra por página. E eu li Em Dois Dias porque eu não conseguia largar esse livro. É muito bom. Já falei sobre ele aqui no canal, também já comentei no vídeo de leituras do mês de janeiro. Um livro que eu favoritei, obviamente, recomendo. Pois muito bom. A última frase é Chama minha mãe! Chama minha mãe! Chama mamãe, Daddy! Um livro que todo mundo precisa ler. O quê? Ai, não tô subindo, né? É, porque chama a mãe, sei lá, o quê? O livro que eu lembrei foi O Ano em Que Disse Sim, de Shonda Rhimes. Que, inclusive, ele foi comentado aí no Twitter de umas gravadas aí do BookTube esses últimos dias. Ela é criadora de Grey's Anatomy Scandal, produtora de How to Get Away. E que lição de vida esse livro, viu? Eu acho que ele tá no gênero de autoajuda, se eu não me engano. Mas vale muito a pena. Eu fiz mais de 20 marcações nesse livro. Quem puder, leia esse livro, que é muito massa a mensagem. Aliás, as mensagens que ele passa, assim. Quem tá ouvindo aqui não são poucas. É, são muitas. São muitas. Também logo lembrei que todo mundo deveria ler As 5 Pessoas Que Você Encontra no Céu. Eu não tinha falado desse livro há algum tempo no canal, só que a partir do momento que eu falei pela primeira vez, eu tenho falado sobre ele recorrentemente. Recorrentemente. Pelo amor de Deus. É um livro que todo mundo deveria ler pra ter uma ideia. Não pra ter uma ideia, mas pra expandir a mente sobre o que pode ser a questão da ida ao céu, sobre o que é. Não sei, né? Porque a mente humana é uma coisa misteriosa. A vida é uma coisa misteriosa. O quê? E esse livro aqui é muito sensível, é emocionante, tem uma história muito legal e uma mensagem principalmente muito boa. Vamos aproveitar aqui pra taguear algumas pessoas pra fazerem também essa tag maravilhosa. Que na verdade o tempo tá passando, o meme tá ficando antigo, mas a tag permanece e perdura ao longo dos anos. A gente vai taguear aqui... O quê? Foi não? Foi certo não? Foi uma mensagem boa. Perdoe ao longo dos anos. A gente vai taguear aqui Alison do Geeks Anatomy, Leo do Um Leitor a Mais e Thalita do Thalitando. Esperamos muito que façam isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, clicar no sininho pra ativar as notificações, porque ainda é de graça, e ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu. Essa mulher... Que lição de vida esse livro, viu? Assim, ela é um autoajuda, ele acha que ele taca... Eu acho que ele taca... Eita! O que? É a pior música.